Fala meu amigo que assiste o canal, tudo bem contigo? Nesse rápido vídeo aqui, eu vou ensinar pra você como montar o refletor do farol, tá certo? Juntamente com o aro do farol, beleza? Esse modelo aqui, ele vem com esse arame, beleza? Mas no canal aqui também tem um vídeo que eu ensino montar, né? Com outros modelos de farol, beleza? Então vamos lá, ó. É muito simples, você vai só identificar essa pecinha aqui, ó. No ar, ó. Essa peça aqui, ó. Beleza? Essa peça aqui é aquela que engancha, tá certo? Lá no blocozinho do farol, beleza? Tá aqui, ó. Né? Tem essa trava, temos essa trava aqui, ó. Nessa parte aqui do farol, onde vai afiar a ação aqui dentro, beleza? E aqui, ó. O que nos interessa, né? Tá aqui, ó. Ela vai desse jeito, né? E ela vai enganchada aqui, ó. Beleza? Ela agarra aqui, ó. Ela agarra. Tá aí. Então, identificando isso aqui, ó. Identificou aqui. A gente vai identificar... Tá certo? Esse ressaltozinho aqui, ó. Tá bom? No refletor do farol. Esse aqui, ó. Ó. O modelozinho dele, ó. Não é esse aqui, não. Tá certo? Tem esse outro aqui, ó. Que ele é furadinho, ó. Não é este. Beleza? E também não é este aqui, ó. Essa daqui, ó. Beleza? Parece uma talbinha, né? Uma coisinha. E a gente vai colocar essa aqui lá dentro. Aqui, ó. Beleza? Esse aqui tá meio ferrojado, tá velho, né? Vamos lá. Dá pra usar ainda. Vai. Coloca a traquinha lá dentro, ó. Colocou a travinha lá dentro. Deixa eu só. Pronto. Assertou a travinha lá dentro. Já fica já. Só do jeito. Tá bom? Aí depois a gente vai só fixar... Com esse arame. Ou então com aqueles outros arames em pequenos. Fica na lateral. A gente vai colocar aqui, ó. Coloca primeiro essa parte aqui, ó. Aqui na beirada. Aí você... Você... Torta aqui, ó. E você vai encaixar lá na outra beirada. Encaixou aqui. Encaixou aqui também. Pronto. Não tem nada de difícil, né? Muito simples. Depois só encaixa o farol. Beleza? Vou mostrar também como encaixar o farol. Então. Tá aqui o farol. É um LED. Mas o... Os B.O. também é desse jeito. Nesse modelo. Né? O H4. Que é nesse modelo aqui, ó. Encaixa. Então a gente vai só colocar aqui, ó. A gente vai achar aqui o... Tem esses ressaltozinhos aqui. Essas pontinhas, ó. O ventre vai encaixar aqui, ó. Encaixou aqui. Ó. Encaixou. Aí depois a gente vai só com essa travinha aqui, ó. Beleza? Repare que aqui a gente tem uma... Uma entradinha aqui, ó. E a outra lá do outro lado. Aí a gente tem aqui, ó. Esse lado e esse aqui a gente vai colocar dentro. Beleza? Coloca aqui, ó. Deixa eu dar só uma ajeitadinha nesse farol aqui, mais. É só colocar aqui. Encaixou aqui, ó. E esse ladinho coloca desse lado. A gente tem essas... Essas pecinhas aqui, ó. Coloca aqui, ó. Beleza? Coloca aqui dentro. Aqui dentro. E pronto. Encaixa aqui, ó. Encaixou aqui, ó. Aí depois vem só a coifa. Beleza? Pra não entrar água. Vamos colocá-la também. A gente vem com a coifazinha. Só coloca aqui. E... Fecha tudo. Pra vedar. Beleza? Fica desse jeitinho. Então, essa é a dica. Valeu? Aí depois, na hora de montar lá no... Essa outra parte do farol, né? Você só vai só... Achar aqui, ó. Beleza? Tá aí a travazinha ali. Tá aqui a trava aqui, ó. É só colocar ambas... Juntas. Né? Colocou só os parafusos aqui, ó. Um aqui. E o outro aqui. E tá tudo montado. Beleza? Então, valeu. Forte abraço. Até o próximo vídeo.